Durante um namoro, sem morar junto, caso eu queira comprar um imóvel, por segurança, posso terminar o namoro, fazer a compra e voltar com o relacionamento? Eu acho que seria muita maldade com a namorada. Eu não vejo, sinceramente, necessidade de fazer isso. O que você poderia fazer, por exemplo, é um contrato de namoro. É declarar, por meio de documentos, que aquilo ali é um namoro, não há nenhum direito relacionado a patrimônio e que o imóvel que você vai comprar pelos próximos dias, meses, sei lá, pertence unicamente a você, porque vai ser pago exclusivamente por você. Entende? Se você documentar isso, você já está bastante protegido, digamos assim. O contrato de namoro é um forte indício da inexistência da intenção de constituir família naquele momento. Porque, para que ela consiga provar que não mora com você, mas tem uma união estável, tendo um contrato como esse, fica praticamente impossível. Não morar debaixo do mesmo teto não impede o reconhecimento da união estável, porém, exige provas muito mais contundentes para que possa convencer o juiz. porque ela não vai conseguir coletar provas de que essa declaração que foi feita, inclusive por ela, que foi assinado por ela, não condiz à realidade. Existe uma regra no direito que proíbe o comportamento contraditório, ou seja, a pessoa livremente faz um contrato, depois volta atrás e diz que não é nada daquilo. Essa regra é também conhecida por um termo em latim, venire contra factum proprium. Já que ela não vive com você, e ela mesma vai ter assinado um papel dizendo isso, e que ela não tem direito nenhum em relação àquele imóvel. A lei garante que o casal pode estipular as regras que ele quiser em relação aos seus bens. E um exemplo disso é esta decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que considerou válida a exclusão de um determinado bem que foi citado no próprio contrato de união estável como bem particular. Seria interessante você fazer esse documento antes de fazer a compra, tá? Porque te dá mais garantia ainda. Agora, se eventualmente você fizer a compra e depois fizer o documento, é útil também. Só que é aquela questão, a gente pode fazer o melhor, a gente faz o melhor, tá bom? Então, sinceramente, não vejo necessidade de terminar um namoro e depois voltar. Até porque, se fosse uma união estável, essas rupturas, dependendo do tempo que elas levam, do ioiô ali, né, do vai e volta, elas não são consideradas. A continuidade que a lei prevê como requisito de união estável não se abala por simples rompimentos. Terminar, voltar, só vai ter relevância jurídica se houver realmente uma ruptura muito mais profunda do que alguns dias ou semanas de simples afastamento. Porque um dos requisitos da união estável é a continuidade. Quando essa ruptura é bem curtinha, então não tem relevância jurídica. Agora, se for uma ruptura de bastante tempo, aí sim, isso tem relevância para a união estável, entendeu? Ficando demonstrado que o relacionamento não tinha estabilidade, aí, de fato, a gente não tem o requisito da continuidade. E a consequência disso é que o relacionamento vai ser considerado um simples namoro e não uma união estável. Como a gente vê nesta decisão aqui do Tribunal de Justiça do Ceará. Para o namoro, mais ainda, porque namoro não gera direito patrimonial. O que haveria aí seria uma precaução da sua parte para que depois, no futuro, essa namorada não venha a alegar que tinha uma união estável e não um namoro. Então, o contrato de namoro já vai ser útil para você dessa maneira, tá? E aqui nós temos um breve resumo de todo esse vídeo. Nesta decisão do Tribunal de Justiça do Amapá, fica claro que, se você não tem intenção de constituir família, você não tem união estável. E se você não tem união estável, você não tem obrigações patrimoniais. E é por isso que o contrato de namoro se torna uma forte ferramenta para demonstrar que não havia ali a intenção de ser uma família, mas de apenas namorar. Tchau. 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 Tchau, tchau.